Hoje é segunda-feira, dia do quadro Emprego e Renda. O ensino à distância, ou EAD, amadureceu muito na última década. Esta modalidade é capaz de incluir alunos de cidades distantes das universidades. E mais, abre oportunidade de estudo para pessoas sem tempo de frequentar um curso presencial, mas ainda é visto com desconfiança, tanto para quem busca uma formação, quanto para quem emprega. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui agora a coordenadora da rede Senac, EAD, Tamara Gonçalves. Tamara, bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigada, Solir. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Com certeza. É sempre bom compartilhar um pouquinho das informações. A gente vê o EAD, o ensino à distância, como a gente falou, ele é um pouco mal visto por algumas pessoas, não confiam tanto nesse tipo de aprendizado, mas ele acontece, é possível sim aprender realmente com o EAD? É, sim. Hoje a gente poderia falar que ainda há uns resquícios de preconceito, mas a cada dia isso tem se transformado, porque não há distinção. Não há distinção nessa modalidade de ensino da educação presencial. Então, isso, com uma qualidade de ensino, não tem como parâmetro a justificativa de julgamento, se melhor ou se o pior é a educação à distância ou presencial, ele ganhou o seu espaço. É uma modalidade reconhecida e que a tendência é da existência dela e a cada dia mais a gente tem portas abertas no mercado de trabalho com esses profissionais. Então, qualquer pessoa pode aprender com a EAD? Qualquer pessoa pode aprender. Existem algumas características que normalmente a gente chama de alunos que precisam ter como característica sua autonomia, o que não diferencia do presencial, mas uma autonomia seria um ponto interessante para esse crescimento, para essa continuidade desse aluno permanecer na educação à distância, sistematização de estudos e eu acho que poderia dizer também a administração de tempo. é uma das características que as pessoas precisam colocar no seu dia a dia como roteiro de vida, como plano de vida, como qualquer outro curso. Muita gente acha que fazer o EAD é fácil, porque qualquer hora que eu puder eu vou lá e estudo. Não é bem assim, tem que ter um planejamento. Não é bem assim, é sistemático. A única diferença é que você não está dentro de uma universidade, mas você está dentro de um espaço virtual de aprendizagem, o qual nós chamamos de AVA, espaço virtual de aprendizagem, e nele está lá toda uma hora que precisa ser dedicada a estudo como qualquer outra modalidade. Hoje em dia, cresceu muito a procura do EAD. Existe um perfil específico do estudante? Este. Eu diria esse de autonomia, seria um deles como ponto principal. Sistematização e que ele possa administrar seu tempo. Exatamente porque a educação à distância vem para esta democratização do ensino. É onde a oportunidade de quem mais não tem tempo de estar na universidade, 4 horas, 6 horas, que já se encontre no mercado de trabalho ou não, tenha essa disponibilidade à educação. Existe algum conselho a ser dado a quem está buscando fazer EAD pela primeira vez? Qual o caminho que deve ser buscado inicialmente? O desejo. Acho que antes de qualquer coisa, o desejo de ser aluno, de buscar uma profissão. Ou aquela que ele já tenha traçado na vida ou como seu itinerário formativo que nós chamamos, diante de um cenário do mercado de trabalho. Mas essa busca e o resto, ele encontra com toda tranquilidade como há todo e qualquer processo de educação. Então, tem que ter dedicação, não é? Dedicação. O SENAC, ele está oferecendo cursos EAD já. Não é de hoje que o SENAC oferece esse tipo de serviço? Não, não é. Quando a gente fala de educação à distância do SENAC, estamos falando desde a década de 1946. É um bom tempo já. É um bom tempo. Então, hoje, no ano de 2018, nós compomos a maior rede de educação à distância do Brasil, com todos os níveis de ensino. Graduação, pós-graduação, extensão, técnicos e cursos que a gente denomina de cursos livres, que são uns cursos com carga horária menor. Qualquer modalidade pode ser estudada EAD? Qualquer modalidade. Essas duas modalidades, o DR Paraíba, o SENAC Paraíba, já pactuou, como nós chamamos, ou seja, já somos autorizados a ter todas essas ofertas de ensino. Segundo semestre, nós já estamos aí com as vagas abertas e com graduação. É a primeira oferta para 2018.2. Hoje, se você acessar www.ead.sinac.br, está lá à sua disposição todos esses níveis. E eu vou chamar a atenção aqui para a graduação, que é a nossa oferta mais próxima para o segundo semestre. Elas já estão com vagas abertas. Ah, entendi. Tamara, você pode repetir, por favor, então, para quem está em casa, o site? O site do SENAC da Educação à Distância é www.ead.sinac.br e lá está à disposição todo um portal, com todos esses cursos que eu falei para vocês, com essa modalidade de ensino que eu falei. Então, graduação à distância está aí nesse momento e os técnicos já para o segundo semestre também, a partir de 15, acho que os técnicos já se encontram com essas inscrições abertas. Ai, que bom. Oportunidade, então, aí para quem quer estudar. Não falta. Tamara, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com o Jornal da Câmara. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho